Feiras e Negócios, um oferecimento Colormac, facilitando sua vida. Expo Center Norte, o ponto de encontro dos melhores eventos do Brasil. Cerâmica City, 30 anos, líder em tecnologia. Suncomfort Colchões, seu corpo merece, a primeira empresa a obter certificação e metro no Brasil. E Acrimet, a criatividade a serviço da organização. A tecnologia 4.0, que já é largamente entregada, claro, na indústria de uma maneira geral aqui, na área médica, ela tem a sua aplicabilidade nesse conjunto. Uma das aplicações da robótica, que é um treinador de marcha. Automatizado, né? É um produto médico ativo, destinado para a reabilitação de membros inferiores. Quando ele força o paciente que tenha distúrbios de marcha, poder desenvolver o seu mecanismo de aplicação. Essas imagens que vocês estão vendo aqui, fazem parte desse conjunto de produtos que favorecem muito o paciente que precisa vir a se meter a um processo como esse. Ali tem algumas imagens, no vídeo, que mostram os pacientes na prática, testando e aplicando o produto na prática. É o Feira do Negócio, aqui direto do Hospitalar, com mais novidades. Até já! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto